Música Ao vivo pela teia Na grande sobral já ultrapassa 11 horas da manhã Já no ar, já decolando o seu programa esportivo A Hora dos Esportes Hoje, amigos, é terça-feira, terça-vinte e um de setembro Ano dois mil e vinte e um Até onze mais cinquenta e cinco Só Futebol Amador no seu rádio Em destaque, aqui na parte técnica Pilota a nossa máquina de som Ferreirinha Rubro Negro Atenção, clubes de futebol amador Venha se associar à Toca do Esporte O local de encontro dos desportistas De Sobral e Zona Norte Você é associado da Toca do Esporte Tem a marcação dos seus jogos E a divulgação do seu clube Todos os dias no programa Hora dos Esportes De onze ao meio-dia Na Coqueiros FM Noventa e cinco vírgula três E no Sobral Portal de Notícias No Facebook E tem mais Agora, todo final de mês Os associados da Toca do Esporte Que estiver em dia Irão concorrer a quinhentos reais em dinheiro É isso mesmo Quinhentos reais em dinheiro Divididos entre dez clubes Contemplados no final do mês Toca do Esporte O local de encontro dos desportistas De Sobral e Zona Norte Rua Coronel Frederico Gomes Vinte e seis Centro Ao lado da Ap Vida Entre Avenida Dom José E Rua Menino Deus Sobral Júlio Souza Muito bem, Ferreira onze e quatro Leitura dinâmica Começa no seu rádio Lembrando aí os clubes associados Não fique de fora, né? Do sorteio Que acontece todo final de mês Dos clubes associados São quinhentos reais São dez clubes contemplados Esse mês de setembro O sorteio será dia primeiro Na outra sexta-feira Não deixe para a última hora Então se antecipe já Na sua confirmação Na sua presença do sorteio Dos clubes associados Aqui da Toca do Esporte Olha o Fluminense Mombaba É o Timão do Jurandia A equipe jogou nesse final de semana Que passou contra o Arsenal Lá de Conceição Um bom jogo Onde a categoria quadro B Perdeu pela Cádio 1-0 O principal também veio a perder Pelo pela Cádio 1-0 É o Timão que amanhã Fará traindo com bola Para sábado É o Timão se apresenta Lá no Mandaú Com o Timão do Comercial Masta Jogo confirmado na categoria veterano Já o Timão principal Interessa domingo Recebe em casa Qualquer equipe da região A equipe lá com apoio total Lá do Barro é Dilso Ainda Barro é Dilso Ainda loja vanda de variedades E merceria do Jurandia Leitura para falar do Timão Lá do Bahia Esporte Clube Lá do Distrito do Bahia Santana Timão Lá do Miguel Tafarel Jogou nesse final de semana Que passou com o Palmeiras Lá do Riacho Das Flores Bom jogo Categoria B Venceu o placar de 3x1 É com gols aqui do atleta Oséias Um gol do Adreno E um gol do atleta Manoel Na principal O Timão também Venceu o placar de 1x0 É com gol do Matador Beto Lembrar que para sábado O Timão interessa receber sábado Nessa quinta-feira Realizará treino com bola E sábado A equipe interessa receber Já o novo São Paulo Da Conceição O Timão do Amigão Lá Sarney A equipe jogou nesse final de semana Que passou contra A forte equipe lá do Corinthians Lá do Bonfim Bom jogo Onde a categoria quadro B No final venceu de goleada Pelo placar de 4x1 É dois gols aqui do Valter Um gol do Arinaldo E um gol de Leandro Na principal Também venceu por 3x1 É gols aqui do Paizinho Também do Quito E um gol do Matador Cielio Nessa quarta-feira Na treina com bola E para domingo A equipe novamente interessa Receber a Luquita A Luiz Leivaldo A Luiz Zezão Lá da Barraca Lúcia do Batista A Luiz Branquinho A equipe lá Que conta o Campoio Tortal Lá do Baim Serio Filho Em concisão 3 Da Farmácia Menor Preço Na organização lá do Amigo Farmácia Menor Preço Fazendo sempre o melhor Na Rua Manoel Arcanjo Em Santana E também com apoio total Da Farmácia São Miguel Lá do Amigo João Batista A leitura para falar Do Timão do Fortaleza Em da Tuída Ao Timão do Amigo Paulinho Alô Grande Igor Sampaio Lá com apoio total Lá do Mercadinho O Otem Tuída Celiagem em geral O Timão interessa Jogar domingo Fora de casa A preferência Região Serrana Já estou aqui no aguardo Da confirmação Por parte aqui Da diretoria Lá do Palmeiras Quero abraçar aqui O Isaías Palmeiras Lá do sítio Cedro Meruoca Fica ali Vizinho Exatamente A sede Meruoca A sete quilômetros Então está aí Para confirmar Para domingo Esse grande compromisso Já o Timão do Fenerbahçe Baixo das Pedrinhas É o Timão do Amigo O Zezão Jogou nesse final de semana Que passou contra A representação Lá do Timão do Corinthians Do sítio São Francisco Onde a categoria B Perdeu por 1 a 0 E o principal Venceu por 2 a 1 Com gols aqui do Jalapão E um gol do Magno Para domingo A preferência Para jogar fora Levando em categorias A e B Ou pode ser a categoria B E a categoria veterano Lá com apoio total Da Max Açaí De Max Oiane Na rua Oswaldo Rangel No Alto do Cristo Ainda Real Playbet Aportes esportivas E o apoio total Da Duda Burke É no Alto da Brasília Olha aí Internacional do Bucambinho É o Timão do Seu Chico Já tem jogo confirmado Para sábado Na sua categoria Márcia A equipe vai receber No bom jogo O Atlético de Boqueirão E domingo Também interessa Receber qualquer equipe De qualquer bairro de Sobral A equipe lá Que está Então apoio total Da Socorrinha Do Paissandu Da Darastil Forro de Gesso Convencional É Sancas Parede em 3D E o novo colaborador As Cicoplexas O Didi Concertos Em bicicletas Em geral Olha o Timão Do Juventude Do Camaral Timão do Amigão Valmi Jogou nesse final Semana que passou Contra o Peba Lá do Sítio Alegre Onde a categoria B Venceu o placar de 1x0 Com o gol do atleta Joãozinho E o principal No grande jogo de bola Empatou Lá no placar de 2x2 Gol aqui do atleta Latécio E um gol do Davi Nessa terça-feira Na última treina Com o bala Domingo Interessa receber A proposta Ali aqui Para o Chorador Mas a equipe Não exatamente Interessou Fica para receber No Camaral Lá com apoio total Do colaborador Jaime Filho Ainda crediário Dois irmãos O amigo Manelzinho E o apoio total Da Cajuna Clarianda É sabor Ele está na natureza É só falar com Nosso amigo Jones Também o Fagner Eles que são lá Os empresários Da Cajuna Clarianda Timão do Flamengão De Lácia Timão do Amigão Malcó Loxaga A equipe que jogou Nesse final Semana que passou Com o São Paulo Lá de Irasuba Grande jogando de bola Onde a categoria B Perdeu o placar de 2x0 O principal Venceu por 5x1 Com 3 gols E um gol do Matador Rodrigo Domingo O Timão interessa receber E já confirmado Para o dia 10 A equipe vai receber O Buqueirão Lá do BC Irasuba E também confirma Presença O Timão confirma Que não há presença No grande torneio Lá em Patos Do Fortaleza É de 100 anos Do Fortaleza A equipe confirma Presença Nas categorias AB Timão lá Com o apoio total Do Bar Do Mocosão ainda Da Merceria O Pipa E Mercadores em geral E o apoio total Da Barbearia Do Chaga Em Sobral No Bar Terrenos Novos Leitores aqui Para falar Do Timão do Nascimento Na Baixa Sarboia É o Timão Domingo Everaldo Lá com o apoio total Da TS Climais Ação TS Climais Ação Ainda Serra de Arias de Ferro E da sua porta Da Automotiva A equipe na semana Treina com bola E para o sábado Já confirmado Na categoria Cinquentão Aliás Domingo de manhã O Timão joga Domingo Na Arena do Pagel Contra o Fluminense Cinquentão Então está aí Confirmado Esse grande jogo É do futebol Da Velha Guarda Para sábado O Timão fica Com aberto Para jogar fora A categoria 35 E também A categoria 40 Olha o Seleção Caixara Futebol Clube O Timão Domingão Bebê Jogou nesse final Semana que passou Com o Salgado Salgado Esporte Clube Onde a categoria B Perdeu por 4 a 0 E o principal No grande jogo de bola Vem a perder Lá pelo placar De 4 a 3 Só agradeço A boa acolhida Domingo O Timão tem preferência Para jogar fora de casa Numa região mais próxima Já o Timão do Arial City É do Arial Santa Guitéria Alô Romário Alô Nandinho Alô Edson Lá com apoio total Do colaborador Deia Ainda Bado Neto No Arial E também do Bado Negrão Também no Arial Santa Guitéria Jogou nesse final Semana que passou Com o Palmeiras Lá do Distrito De Caracara Sobral Bom jogo Onde a equipe Jogou muito desfalcada O jogo fora No sábado Sempre não vai Com força máxima Categoria B Perdeu por 6x1 E o principal Perder por 5x0 Mas agradece O André Pela boa acolhida E domingo A equipe não interessa Receber Olha o Vasco Da Lagoa do Geral É o Timão Domingão Valbi A equipe nessa semana Treina com bola Quarta-feira Lembrar que o Timão Interessa jogar sábado Em casa Receber alguma equipe E lembrar que joga domingo Nas categorias 4B Categoria Márcia Contra É o Ceará de Cajazeiras Confirmado esse grande jogo Já para o dia 2 Dia 2 de outubro Também já confirma Vai receber A equipe lá do Retiro Timão do Vasco Lá com apoio total Do Abel Frutas Ainda do Forzão Quero Mais Lá do assentamento Do Jucá A cena do Alçá E o apoio total Da oficina Reginaldo e Reboque 24 horas Olha para falar Dos amigos Basta Do grande Ceaçabó E alô Toninho Barrote Alô Ariston Lá com apoio total Lá do Pastor na Hora É o verdadeiro O sabor do Pastor na Praça Andar com a B12 O Timão dos Amigos Jogou nesse final de semana Que passou contra O Timão do Barcelona De Mombaba A de Simo Massapi No final Vai vencer pela Cádia 3x1 É com 3 gols Do Matador É Bruno Para sábado O Timão interessa Receber no bom jogo É no campo Do Marastinzão Reservado Já o Timão Do Internacional Do Baita Renos É o Timão Do Amigo Atibune Alô Sérgio Alô Ariston Lá com apoio total Lá da Pissaria Gomes Atende através de Delivery Ainda mercadinho Santo Expedito E o apoio total Lá do Marcos Cabelo Leiro Também está com o campo Reservado Para receber no sábado É o campo Da Coab 3 Qualquer equipe Na categoria Master Lembrar que para o domingo O Timão se apresenta No assentamento Pedra Branca Com o Timão Do Força Jovem É confirmado Já o Timão Do São Paulo De Sapó É o Timão Dos amigos Fábio Luzinha Abraçar de Mil Abraçar também Dorinha Alualdo Lá com apoio total Lá do Galeto Na Brasa O Cleuto Ainda Letícia Lanches E o apoio total Do depósito De bebida JMD De Jolinho E família O Timão Do São Paulo A equipe Jogou nesse final Semana Que passou Contra o Palmeiras Do assentamento Casinhas Grande jogo de bola Categoria B Venceu o placar 2x0 É com o gol do Flávio E um gol do Kiki Na principal Jogão de bola Empate No placar de 1x1 É com o gol do Matador Zé Domingo O Timão Interessa receber Lembrar que para o dia 2 A equipe joga Pelo regional Da Lagoa do Serrote Contra o São José Do bairro Petragal Leitor aqui para falar Do Timão Do Faz É o Timão Domingo Viníciano Josivan A equipe Na Interessa Domingo Joga fora de casa Na região do Massapê A equipe lá Com apoio total Lá do frigorífico Mombaba A farmácia nova E também da gráfica Rodrigues Olha o Timão Do Sapomasta É o Timão Domingão Val César Grande amigo Alô Val César Alô B Nosso amigo Ed Nosso amigo Ed Nossa amiga Dilso Não É o Timão Do Sapó Lá com apoio total Do Esquenando Chora É da Fareira Distribuidora Pronto atendimento E preço baixo Pronto atendimento E preço baixo E o apoio total Do Barra Rabo da Gata O Timão Interessa Sábado Jogar em casa Receber qualquer equipe Na categoria veterano Já o Timão Do Asso De Ouro de Massapê É o Timão Domingão Tisca Alô Adaildo Alô Maico Alô Samara Lá com apoio total Lá dos colaboradores Neto e Dona Socorro Bar dos Amigos Atrás Bar dos Amigos No bairro Vendazélia E também tem o apoio total Lá do Zezão Na calça da fofoca Do Chico Mello A equipe que jogou Nesse final de semana Que passou contra O Timão do Vila Nova Lá de Itaperas Onde a categoria B Placar de 1 a 1 Foi o placar final E na principal No grande jogo O Timão Vem a vencer Pelo placar de 1 a 0 Esse importante Grande compromisso Domingo a preferência Para jogar fora Na região É do Massapê O Timão do Fortaleza De Patos É o Timão do Seu Benoni Alô Aristides Alô Manel Da Vitória Lanche Do Namara Talô Maico O grande torcedor usando o Vasco Abraçar o Antônio Bata Também o Jeremias O Timão do Super Tricolor Lá com apoio total Lá da Messaria Dois Irmãos René e Redan Ainda JG É de Johnny Também da Gerlande E o apoio total Do Francisco Da Pissaria O Timão que fez um bom jogo Nesse final de semana Que passou contra o Vitória Lá do Quódigo das Almas Santana Onde a categoria B Foi 0 a 0 E o principal Venceu para o 5 a 0 Com gols aqui do atleta Isaac Maracou 2 Também em Meloura 2 E um gol lá Sai do Josué Jogaço Para domingo O Timão ia receber A equipe lá do Fortaleza Do Lisier Mas devido às festividades A equipe vai vir Outra data A equipe na domingo Interessa receber Tá bom? Lembrar que para o dia 1º de outubro Já confirmado Vai receber o Vila Real Lá do Missy Para o dia 24 de outubro Vai fazer o grande torneio Vai comemorar A senha de fundação 100 anos É uma história grande Então está aí São 10 décadas Então está aí O Timão vai fazer Esse grande torneio O campeão Tras Anciais No vice-campeão 200 O Flamengo de lá Já confirmou Categoriza IB Também já confirmado A equipe da casa A equipe anfitrião Fortaleza O convite fica Para o Vila São Jaraimundo Lá do Coité E também para o Palmeiras O Timão do Amigão Romário O Timão do São Nascente São Francisco Em Gregório Massapê O Timão interessa receber No sábado Alguma equipe Na categoria veterano Lembrar que para domingo O Timão vai receber Já confirmado O Timão do União Lá de São Domingos O importante grande Jogo de bola Já o Timão do Somar O Timão de Mombaba É o Timão dos Amigos Carlos Abraça o Louro Alô Maras Alô Paulista Lá com apoio total Do Linutu É Linutu Ofero também tem turismo E também do ponto digital Fábio Marques Ponto digital La House Fábio Marques A equipe que fez um bom jogo Nesse final de semana Que passou contra o Grêmio Lá de Sena do Sa Grande compromisso Onde o terceiro Venceu por 2x0 Com gols aqui do Emanuel E também do atleta Eto'o E o quadro B Foi 0x0 O principal empate No placar de 2x2 Com gols aqui do Ítalo Marcando 2 No importante grande Jogão de bola Para sábado O Timão vai receber O Ásia de Ouro de Massapê Sábado recebe O Ásia de Ouro Master E domingo Não interessa jogar fora Na região do Massapê Bé da Serra O Cruzeiro já tem agenda Mas fica aí Para a proposta Para Padre Linhares Padre Linhares Qualquer outra região De Massapê Lembrar que para o dia 3 A equipe de Fara O Clássico contra o Palhano Já confirmado de forma Antecipada Esse importante grande Jogo de bola Leitura aqui para falar Do Timão do Atlético Master Do Residencial É Mero Oca O Timão do Amigo Alessandro Lá com apoio total Da Condate Cell E assistência técnica Especializada em celulares E também do Mercadinho Santo Amaro No Residencial Mero Oca O Timão que vai jogar Na quinta-feira Vai enfrentar Num bom jogo de bola O Timão do Internacional de Tuída Jogo programado Na Arena Pagio A partir das 20 horas E para sábado O Timão vai receber Na sua arena É o campo do Residencial Timão do ABC Master Do Grande Sessa Boia Leitura aqui para falar Do Flamengo do Parapuí É o Timão do Amigo Arinal Lá com apoio total Da Padre Leverpã E da Comercial São Pedro O jogo jogou nesse final de semana Que passou contra O Timão do São Vicente Master Venceu lá pelo placar De 4 a 12 Com gols aqui do Paulinho Parapuí Um gol aqui do Renato Aliás o Renato fez dois gols E um gol do Matador Louro Jogaço Jogaço Domingo O Timão vai receber Pela parte da manhã É o Brasiliense Master de Sobral A direção pede Por parte do Brasiliense Divulgação Porque se não divulgar Acaba vai marcar Outro jogo Então vai pede Por parte do Brasiliense A divulgação No compromisso Olha o São Caetano De Cacibinho Forquilha É o Timão do Amigo Manuel Marciano Jogou nesse final de semana Que passou o grande torneio Na Fazenda Barriga Lá no final O Timão saiu no primeiro jogo Lá para o Borussia Do Rancho Alegre Nessa quarta-feira O Timão treina com o bolo Domingo joga Onde vai receber O São Caetano Esportivo Lá do Araca de Açul Lá com apoio total Lá do Mercantil Horácio Ainda do Professor Sérgio Vasconcelos E do Salão de Beleza J.A. Beleza e V Dizia Antônio Em Cacibinho Forquilha Leitura para falar Do Timão do ABC Master Do grande Cé Sabó E Alô Carri Da Embrapa Lodi O Timão jogou nesse final de semana Que passou contra O Timão do Cruzeiro Lá de Patriarca Bom jogo Placar final Empate No placar de 2x2 Com gols aqui do Silvio E um gol do Matador Aldair Para sábado O Timão joga Se apresentará No campo do Residencial Contra o Atlético Já confirmado Esse grande jogo Lá com apoio total Da HC Baterias E da DDCEL A assistência técnica Especializada em celulares Olha a leitura Fala do Timão Dos Moto Taxi Master É o Timão Do Amigão Cleilson A folga foi programada Nesse final de semana Que passou Abraçar o Ronaldo A Lualda A Luda V A equipe lá Que tem apoio total Da 8 Betis O nosso sonho É realizar o seu sonho É só falar com Arimaté Também Maílson E o apoio total Da Magra e Linda Produtos naturais Produtos naturais Eliminando o peso É só falar com O Natalino É só falar com o Natalino Vira O Timão Que joga no sábado Se apresentando A partir das 13h30 da tarde No espelho d'água Contra o Timão Do Chelsea Do Alto Novo Domingão Que isso confirmado Esse importante Grande jogaço O leitor aqui Para falar do Timão Do Cruzeiro Lá de novo O linda Alonso Emanuel Barruso Jogando esse final de semana Que passou contra a equipe Lá do São José do Pai Petragal Bom jogo A categoria B Perder por 4x0 E o principal Venceu por 2x1 É com o gozo aqui Do atleta B E o matador Renato Nessa quarta-feira No Barros O Timão Treina com bola E lembrar que Para o domingo Vai receber o Rio das Gaças Lembrar que Para o dia 3 A equipe se apresenta No assentamento Casins com Palmeiras Atenção Ipoeirinha Atenção Virlã Para o dia 17 de outubro Na 17 de outubro A equipe se apresenta Na Ipoeirinha Com o Timão Do Real Madrid Confirmando de forma Antecipadamente A equipe lá Com apoio total Lá do Barra do Ivo O Rei da Gelada Lanchonete Deu força e razão Em frente ao Banco do Brasil Em Santana do Acaraú Leitura dinâmica Fala do Fortaleza Da Coab Massapê O Timão do Amigão Gema Para São Paulo Alô Matheus Alô Geisson É o Timão do Tricolor Após a folga Final de semana Que passou Domingo joga Onde vai receber No bom jogo Fortaleza Vai receber Domingo Palmeiras Do Chorador Domingo Fortaleza Recebe o Palmeiras Do Chorador Confirmado Esse grande compromisso A equipe lá Que tem apoio total Da Barraca do Geisson Na Praça da Bíblia Em frente ao hospital Lá em Massapê Ainda com apoio total Da AKM Variedades Na Coab Nova É só falar com Caroline Senda E o apoio total Da Froteira Froteira ou Borracha Na Coab Nova Aceitamos cartão de crédito Alô Borracha Alô Iracema Alô Paula Alô Carioca Então tá aí Domingo Jogando de bola Fortaleza e Palmeiras Lá do Chorador 11 e 21 Estamos com você Apresentando A Hora dos Esportes Torne-se um clube grande Um clube Atenção clubes de futebol amador Venha se associar A Toca do Esporte O local de encontro Dos desportistas De Sobral e Zona Norte Você associado Da Toca do Esporte Tem a marcação Dos seus jogos E a divulgação Do seu clube Todos os dias No programa Hora dos Esportes De 11 ao Meio Dia Frederico Gomes Vinte e Seis Centro Ao lado da Ape Vida Entre Avenida Dom José E Rua Menino Deus Sobral O bairro Antônio Carlos Vezinhaça 1 Vezinhaça 1 Quer pintar sua casa Vicentino Tintas Nós fazemos uma visita Vicentino Tintas Trabalho de ambientação Vicentino Tintas E tem muita competência Vicentino Tintas Ele tem experiência Vicentino Tintas Quantidade de material Vicentino Tintas Facilitando suas coisas Vicentino Tintas Transformando sua casa Vicentino Tintas Uma verdadeira consultoria Vicentino Tintas Orçamento sem compromisso Vicentino Tintas Atendimento qualificado Vicentino Tintas Sempre com os melhores preços Vicentino Tintas E com entrega imediata Vicentino Tintas Vicentino Tintas Personal Color Transformando sua casa Mais de vinte anos De experiência e competência Em sua residência Vicentino Tintas Três anos Conquistando você Rua Naí de Andrade Sete quatro meia Em frente a Praça João Pessoa Telefones Três meia onze Meia meia quatro um Nove nove meia treze Setenta cinquenta Ou nove nove dois Trinta e seis Meia meia oito dois Sobral Ceará Vicentino Tintas Júlio Souza É Segue a super leitura Dinâmica do futebol Lembrar que sábado Será no sábado Ferreira É sábado Dia vinte e cinco Jogo festa Do Palmeiras de Bom Jardim Santana do Acaraú Nosso amigo Jorandico A sua diretoria Convida Aos amigos do futebol Amador para prestigiar O grande jogo festa Lá do Palmeiras de Bom Jardim É o timão que fará um bom jogo Vai receber a portuguesa É de Águas Bela Então tá aí Grande clássico Do futebol regional Santana Esse sábado Na Arena Beira Rio Palmeiras De Portuguesa Jogar-se do Palmeiras De Bom Jardim Jogo festa Então tá aí Colaboradores Patrocinadoras da torcida De modo em geral Você amigo de esportista Marque presença Nesse importante Grande Jogão de bola Festivo Olha a leitura Dinâmica Fala Do timão do Chelsea Marça Do bairro Alto Novo Sobral Jogou nesse final de semana Que passou contra o esporte Do Jogo Jogo valendo pela Copa Nunes No final do jogo Empate No placar de 2x2 Gols aqui do Lala E também do atleta Adriano Então tá aí Na empate Pela Copa Nunes Contra o esporte Grande jogo Agora se preparar Visando Os jogos que virão Pela frente O timão que vai jogar Sábado Vai receber No campo Do Espelho d'Água Na Arena No bom jogo Os motos Ataques máster Confirmado Esse grande jogo O timão lá Que tem apoio total Da LR Barbearia No bairro Dom José Na rua Ipiranga Na rua Guarani Melhor digo No comandador Do amigo Lucivan LR Barbearia No bairro Dom José Na rua Ipiranga Alô Lucivan É também Tem apoio total Do grande Da grande motos Na rua Ferroviária No bairro Dom José Alô Fabrício Também tem apoio total Da TG Bebidas Organização de Itadeu Na rua Ipiranga Lá no bairro Dom José Nossa amiga Com o Kildes O Careco O Chiquinho Também O Manta O Papa Ainda O Kelson Também O Willian Também O Cristiano O Ari John E o Rodney Agradece pela A divulgação da nota Leitura aqui Para falar do Timão Do São José Do Baio Pedregal O Timão Do Senhor Roberto Alô Grande Valsney A equipe É confirmada Até que queria jogar No domingo Mas mudou aqui A programação Vai jogar sábado Contra a equipe Lá do G9 Da Veneza Sábado Aí na Arena Da Veneza Sabatário De confirmado As categorias Alô Mônica Alô João Batista Alô Grande Darlene Nascimento Timão Lá do Mercadinho Nossa Senhora Aparecida Cereais em geral Localizado No bairro Pedregal 2 É só falar com o Kik Também A Sandra Da JD Com pontação gráfica Em frente A Barraca Expedida Alvaçã Lá no Pedregal No comando Danis Léo Então está aí Jogo programado Para sábado Contra o Timão Do G9 Esse importante Grande compromisso Olha aqui Para falar do São Paulo Márcio Patriarca O Timão Domingão Já essa equipe Jogou nesse final de semana Que passou contra O Timão Lá do Santo Antônio Márcio Jogasse de bola Empate No placar de 4 a 4 Com gols aqui Do atleta Lucivano Marcou 2 Um gol do Josse E um gol do atleta Murô Para sábado Confirmado Aqui a BNC Apresenta No Arraial Contra o São Caetano Confirma esse grande jogo Confirmado Aqui na nossa agenda Timão Lá Aqui tem apoio total Da barbearia Do Jôleite Ainda colaborador De Aceda Taipava E do grupo de amigos Fernando Tista Hernandes Pereira Aqui para falar do Palmeira Do Chorador É o Timão Domingo Antônio Filho É nessa terça-feira O Dantil Montraina Com bola E confirmado Para domingo Aqui a BNC Apresenta Lá em Massapê Com Fortaleza Confirmado Esse grande jogo Com Fortaleza Grande jogo de bola Confirmado Aqui na nossa agenda Alô Caru Alô Conceição Alô Gerente Lá com apoio total Do grupo Plas Flam Ainda João Lindo Lá do Morgado Leitura aqui para falar Do Timão Lá do Palmeiras Da Sororoca É o Timão Domingo Chaguinha Jogando esse final de semana Que passou contra A equipe do Cavueiro Aí pela Copa Na Amizade Santa Rita E a equipe foi desfalcada Por demais para o jogo E veio a perder Pelo placar de sete bolas A zero Mas ele tem que ir à cabeça Bater a poeira Domingo já tem um novo compromisso Pela Copa Zé Regido Entra em campo Na categoria 4 B dará combate A forte equipa É do Grande Bahia Desse grande compromisso Alô Chagas Alô Luziane Alô Magno Lá com apoio total Da Evan Cortes Barbe Shop De Evandro E Adail na Bahia E também da Central Bar É de Benedito Carneiro Olha para falar Do Timão do Comercial Master Lá do Mandaú Masapê O Timão do Abigão Silvio A equipe jogou Nesse final de semana Que passou contra o São Bento No final vai perder Pela cara de três bolas A dois Grande compromisso Com gols aqui do Peixoto E um gol do atleta É Coco Nesse grande jogaço Para sábado O Timão joga Vai receber O Fluminense Mar de Mombaba Nesse grande compromisso Alô Vânia Alô Albini Grande Albini Na escuta E o gente É bem O Barrot E o seu Zé Caterino O Timão lá Que tem um apoio total É do Tutu Da Alta Escola Citrona e Tapiboca É do veterano Zé Milton E seu de Mombaba Debaixo E o apoio total Do Antônio Januário É da Tuína Leitura aqui para falar Do Timão do Vila Brasil Lá de Santa Luzia Do grande amigo Antônio Alves Juntamente com a sua diretoria O Hernandes lá Do Tianguá O Wagner Do Paredia Magnata O Emmanuel Vinícius Relações Públicas Alô Luiz Paulo Emmanuel Marques Abraçar o ABC De Belilho Daniel também O Gabriel O Francisco Antônio Cícero Rocha Batista Paulo O Jonathan Da Laísa Fabíola O Daniel Penda O Timão do Vila Lá com apoio total Lá do Júnior Beira d'Água Do Ricardo Diogo Do Barcandil do Céu E da Papelareque O Timão jogou Nesse final de semana Que passou contra o Rio do Canto Pela 5ª Copa Lá do Morgado De Futebol Categoria B Obteve a sua classificação Verso na disposta de pênalti Após o empate E na principal Vem a perder Pelo placar 2x0 Faz parte do futebol Final de semana A direção já no C Foga programada E volta a jogar Dia 2 Se apresentando Em trapé Com o Timão do C Será confirmado Esse grande compromisso Já o Timão do São Paulo A do Bairro Santaúl A Massapê É o Timão dos amigos Célio É o Célião Lá do Carreirão Motos Alô Negro Alô Índio Alô Joãozinho Abraçal Douglindias E o Amigão Breno A equipe lá com apoio total Da RKG Soforros É Sanca Molduras em geral No comando Renato Ainda da EP História Artigos Esportivos Importados E o apoio total lá Da Lá Hamburgueria Fazendo sempre o melhor Aí no comando O amigo Emerson E também da Stefania Jogou nesse final de semana Que passou contra O Timão do Estrela Do Mato Salgadinho Categoria B Categoria B Vem a perder Placar 3x2 É com gols aqui Do atleta De Bloind E o gol do Loirinho Na principal Empate No placar de Uaungo Jogaço É com gol do Matador Zé Valter Nesse importante compromisso Na semana Na última treina com bola Aí no campo Carreirão no Massapê E joga domingo Pela quinta copa Morgado contra o Barcelona De Mombava de cima Grande compromisso Jogaço Jogaço A bola rolou nesse final de semana Que passou pela primeira copa Só site De Futebol Feminino Lá de Bom Jardim Santana No sábado A bola rolou Na categoria Jogo para eliminar Entre Palmeiras Femininos Lá de Bom Jardim 1-0 para Lagoandas Que lagoa dos Lopes Placar 1-0 para o Palmeiras Na principal Tivemos Cruzeirinhas Edu para Pui 2-1 para Flamenguinhas Lá de Paus Branco Domingo a bola voltou a rolar No domingo O couro rolou Para as corintianas Na malha dos bois 1-2 para o Santos E Cacimba Velha E no jogo Na principal de domingo Tivemos Sapequinhas Do Giraú 1-1 para o Fortaleza Da Cacimba Velha É o Copão Sorsate Futebol Feminino De Bom Jardim Sucesso No futebol feminino Timão do Vila Real Da Coab 2 É o Timão Domingo Raimundo Santana Alô Cristiano Alô Beri Alô Badu Alô Bada Alô Genil Sua equipe lá Com apoio total Lá do Mário Quintil Alô Aluísio Na Coab 2 A equipe que jogou Nesse final de semana Que passou contra o Flamengo Lá do Caioca Bom jogo de bola Categoria B Venceu placar 2-1 Com o gol do atleta Leleu Que marcou 2 Na principal Vai perder Placar de 2-0 Lembrar que para domingo Joga no campo Martins a domingo Atalho contra o Novo Real Madrid É o clássico Nesse importante Grande compromisso Já o Timão do Náutio Do Bairro do Junco É o Timão do Amigo Silvão lá com apoio total Da Solúteos Ainda segurança Eletrônica Assistência técnica É Pedro Mesquita Pinturas em efeitos E também tem apoio total Lá da Menciaria do Francini É no comando Negrinha Alisângela Jogou contra o Timão do Mila É do conjunto Santo Antônio Venceu pelo placar De 7 bolas a 0 É com gols aqui Do Alexandre Que marcou 2 Um gol do Beto Um gol do atleta Vaqueiro Um gol do Planilso Um gol do Crispi E um gol do atleta Piaba Jogaço Final de semana O Silvão comunica Será folga programada Para o elenco Para o grupo de jogadores É o Timão do Fortaleza E do Alegre É o Timão do Senhor Raimundo Cambota Alô Pica-Pau da Barraca Alô Zé Carlos Alô Negrinha Lá com apoio total Do Varejão Duas Rodas Do Joel Do Sanzamotos E também da Menciaria Santo Expedito Agora com vendas de comidas É o Timão jogou contra O Timão do Palmeiras Lá de Bom Jardim Jogou de bola Empate Na categoria B Vem a perder Pelo placar 3x1 E na categoria feminino Grande jogo Empate No placar de 1x1 Com o gol do atleta Vanessa Nesse importante Grande jogando de bola O Timão que amanhã Fará treino com bola Ainda vai definir A programação Que virá pela frente Para o final de semana Que vai se aproximando Leitor aqui para falar Do Timão do Cantareira Lá de Manaú Timão do Silvio Zé Catirino Alô Barrote Alô Carlos Gilson Alô Igor Alô Sorim O Timão jogou nesse final de semana Que passou contra A equipe lá do Juvens Baita Renos Onde a categoria B Venceu o placar de 1x0 É com o gol do Matador Robson A principal empate No placar de 1x1 Com o gol do Crax e Dani Nesse grande compromisso Domingo já tem agenda O Timão vai receber O Timão do Juvenil Lá de Monte Alegre O Timão do Cantareira Do Mandau Lá com apoio total Lá do Paulino Frigorífico Colaborador Zé Euclides ainda Da casa do Picolé A direção do Galo Doido Então tá aí Parabéns ao Cícero Também parabéns aqui Vaval Grande Vaval Foi ontem Ele que é o vice-presidente Aqui lá do Timão do BF Da Baixa Fria Em nome da diretoria Do Milso Da nossa amiga Branca Que mandou aqui o registro Da direção completa Patrocinadores Os parabéns aí Para o nosso amigão Vaval Vice-presidente Do Timão do BF Da Baixa Fria Olha os parabéns Aqui para o Aldair Aldair é o irmão Aqui do Denilson Ele que é filho Aqui lá do casal Valmi E a Raimundo do Mirim Eles que são colaboradores Lá do Timão do Arsenal Lá de Conceição Parabéns aí para o Aldair Felicidade Vida longa E também vai para o Júnior Júnior é o capitão Aqui do quadro B Lá do veterano Futebol Clube Do Missy Iraçuba Que manda aqui O comandante maior Nosso amigão Dimas Barroso Parabéns Júnior Vida longa para você Valeu Ferreira 11h35 Convite missa Sétimo dia De saudades Maria Neita Divino Gomes Era mãe do nosso Amigo Zé Lito Zé Lito Que é o diretor Aqui do Flamenguil Muito conhecido Bássia Sabóia A mesa Vinha a falecer A missa será De sétimo dia Na quinta-feira De vinte e três Dezenove e trinta Na igrejinha Do Parque Santo Antônio Então está aí Os alírios Chegando na toca Ainda muito sentido Com a perca da sua mãe A dona Maria Neita Divino Gomes Nasceu para a vida eterna E a missa E a missa de sétimo dia Será na quinta-feira De vinte e três Na igrejinha Do Parque Santo Antônio Dezenove e trinta Os familiares Esperam contar Com parentes e amigos Nesse momento de fé E solidariedade Cristã Coqueiros FM Vinte e cinco Olha aí Falar da Eleven Proteção Veicular É o mês da pátria Chegou Amigos A promoção da Eleven Todos os novos associados Terão taxa zero Na adesão dos planos E vistoria no veículo Mais informações Você fala conosco No nosso WhatsApp DDD oito oito nove Oito um zero quatro Meio quatro Meio sete Ou então pelo Vinte e um quarenta e quatro Setenta e um vinte e um Eleve em proteção veicular Estamos na rua Coronel Diogo Gomes Número nove nove quatro Centro Da Grande Sobral Também um oferecimento Aqui para o Chaveira Dois Irmãos Trabalha com aberturas De apartamentos Carros Confecção de chaves Para carros Chaves codificadas Carimbo computadorizado É isso mesmo Fale com a gente Nove nove dois zero quatro Sete oito quatro nove Já veram dois irmãos Falar com o Gleta e Gracivânia Na rua Raimundo Rodrigues O sete nove Na Coab dois No Grande Sear Sabóia Também aqui no oferecimento Para o restaurante Peixerei Barrigudo Já aberto para atender A sua grandiosa E numerosa clientela É o Rei da Peixada Nove dois zero cinco Nove oito Nove oito Faça já A sua reserva Também no oferecimento Para a clínica dentista Do povo Funcionando Às sete da manhã Às dezoito horas A clínica um Fica na Coronel José Sabóia E a clínica dois Fica na Coronel Diogo Gomes Em frente Ao mercado central Só lembrando aí Que a galera Que atualizou As notas ontem No programa Ontem a gente Não teve o programa Aqui na rádio Mas teve Através de Sobral Porta de notícias As notas de ontem Foram lidas Todas Todas foram lidas Você pode puxar o programa E acessando A nossa página Sobral Porta de notícias E também O nosso canal No Youtube Ok Olha Boacharia O Caçaco São duas Para melhor Atender Boacharia Um fica na Coronel José Sabóia Dois Na rua Ouro Preto Na rua Ouro Preto No Tamarindo Trinta e seis Onze É zero Seis Sessenta Olha A farmácia Ele que comunica Tem programa Aqui tem farmácia Popular Basta você levar Receita médica Identidade CPF Que você recebe A medicação Gratuitamente Nosso WhatsApp É o nove nove Dois Vinte e três Setenta e dois Cinquenta Estamos na avenida Do Dom José A avenida Dom José Em frente A praça Da coluna Da hora Olha Será no sábado A decisão De terceiro e quarto Lugar Da Copa Da Copa Master Da Sororoca Jogando de bola Sábado Entre as equipes De Real Márcio Do Padre Gal Enfrentando A equipe lá Do São José De Santa Rita É a disputa De terceiro e quarto Lugar A final será No dia Dezesseis De outubro A final Entre Salgadinho Márcio Contra o Caraúbas Lá do Copão Domingo Chaguinho Os colaboradores Bairro do Bordó Na Bahia Bairro do Mingo Ainda Lito Turismo Nessenete Guarul Produções O Aldaí Lá do Tábua Do Gado Marto Da Bahia Também Zé Raimundo Do Morro João Serafi Marcão Do Marapatá Aldaí Da Bahia Lucindo Tábua Do Gado Barbearia Baratou Souza Natan Santana Lá limpo Arena Solstado Solstado Sororoca Final de semana Também A bola Vai rolar Pela Copa Zero Regino Via das Flores Alô Grande Antônio Regino É a fase É a fase Mata Domingo Categoria 4B O coro Rola Para Grêmio Da Bahia E Palmeira Da Sororoca Na principal Tem Grêmio E Atlético De Mulungu Toda a galera Convocada A marcar presença Pontaria 3 reais É a colaboração Em todos De máscara Obedecendo Sempre os protocolos A Copa Lá que tem Seus colaboradores A 5R Imóveis Ainda Madeireira Bom Sucesso Farmácia Menor Preço Ainda Baixo das Frutas JT Computação Gráfica TRM Investimento Imobiliário Vila Fiora Apartamentos Mercerio Cristiano Marapatá Barominga Neto Turismo Bado Mané Pedra Em Pistola Valcido Mulungu Baru Peixe Menciaria J Grisanto A Menciaria O Augusto Leandro Balão Baru Boteco Júnior E o Bode Eletricista Tá aí o comunicado Nona Copa Da Amizade Lá de Santa Rita Alô nosso amigo Chico Paula A rodada Do final de semana Que passou A bola rolou E logicamente Que a rede Balançou Na disputa Da preliminar Domingo Tivemos Paulista Do Sítio Alegre 1 1 Também para o Grêmio Da Bahia Na principal Tivemos Palmeiras Da Sororoca 0 Cabo Verde Tarema 7 A próxima rodada Temos ela em mão Sábado Apenas um jogo O Goro rola Para Bom Jesus E Sobral City Domingo Teremos Real Domingo Teremos aqui Dois jogos Para eliminar Tem retiro E o Pebo E o Pebo E o Pebo do Sítio Alegre Para eliminar E na principal Teremos Cearazil E Palestra Brotense São jogos De domingo Da Nuna Copa Da Amizade Lá de Santa Rita E mais um grande Campeonato Ferreira Fecha Com a nossa Programação Na equipe esportiva Amigos da Bola Vamos dar boas-vindas Seja bem-vindo A Supercopa Master De Futebol UTI Motos Capacete Da Cidade Sobral Hoje esteve na toca A coordenação Da competição É uma copa Que vai começar Agora em breve O congresso Será na sexta-feira Eu repito o nome A Supercopa Master De Futebol UTI Motos Capacete De Sobral A abertura É programada Para 20 de outubro Tá beleza São 24 equipes Já confirmadas Mas este número Aqui pode aumentar Porque na sexta-feira É o congresso Sexta-feira Agora dividi 24 é o congresso Na casa Ou seja Na loja UTI Motos O congresso É na loja Na loja UTI Motos Aqui em Sobral Na Joaquim Lopes A partir das 17 horas Você do Futebol Master Que ainda quer Dar tempo Ainda participar A premiação De 5 mil reais É a Supercopa Master De Futebol UTI Motos Capacete De Sobral O campeão Leva 3 mil Mais o troféu Tem medalhas O vice-campeão Mil quinhentos reais Mais troféu E será dividido De 500 reais Para goleiro Artilheiro E outras premiações Então está aí Bacana por demais A organização Da Copa Claudinho E Neto Capim Então está aí Sexta-feira Dia 24 Deixa eu confirmar Se é dia 24 É sexta-feira Pode ser Me ajuda aí Pronto Sexta-feira Dia 24 É o congresso técnico Da Supercopa Master De Futebol UTI Motos Então está aí Você que Tem a sua equipe Master Quer participar A programação Fechada completa Aqui com a nossa Corqueiros É firma Mídia completa Com a equipe esportiva Amigos da bola A direção Vem na toca E nos confirmou Julio O trabalho é sério A gente escuta diariamente É um trabalho que vocês fazem Com as equipes Com muito compromisso Com muito profissionalismo E eu falei É verdade A gente não quer ninguém aqui Sem ter o compromisso Do nosso lado Tem que ter uma equipe Compromissada Para marcar uns amistosos Principalmente Se for também Competições Como a sua Que você vem hoje Fazer parte Como também se junta As demais Que estão aqui No nosso hall De publicidade Então está aí Supercopa Master De Futebol UTI Motos Capacete Sobral Seja 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 Bem-vindo Alô Claudinho Alô Neto Capim Olha Será Ferreira Dia 16 O grande torneio Lá em São Bento Em homenagem Ao aniversário Do nosso grande amigo João Braga O coitazinho Vai fazer o torneio E o Paulo Vitor Vai patrocinar Só tudo A festa total Receba aqui a informação Agora que o Paulo Vitor Vai patrocinar tudo Nesse grande torneio Cerveja A premiação E O paredão Entra pela noite Com muito churrasco O Paulo Vitor Fará a frente Dessa Dessa patrocinação O Paulo Vitor É pesado É a cerveja Mais cara do mercado É Tem aquelas importadinhas Não pode dizer o nome Não É Grande torneio Também acontece Em 17 de outubro Lá em homenagem Ao aniversário Do amigo Evandir Lá em Massapê Vai ser bacana Então está aí As equipes confirmadas Assinar o categoria IB Tangente Master Confirmado Real Madrid Quadro IB O Vila Brasil De Santa Luzia Também confirmado O Corinthians Lá do Bonfim Também Vila Nova Do Morro Vermelho Vasco no Campestre Confirmado Internacional De Cacimbinha Flumengão Lá de Paus Branco E União Master União Master Lá do Residencial Mero Oca Beleza Vai ser bacana A festa grande Ferreira 11h43 Estamos com você Apresentando A Hora dos Esportes O Absócio Da Toca do Esporte É Leitura aqui Para falar Do Timão dos Juventus Baita Renza Loflávio Jogou nesse final de semana Que passou Contra o Cantareira Lá do Manda O jogão de bola Onde a categoria IB Perdeu o placar de um a zero Principal Ficou no empate No placar de um a um Com o gol do Matador Nesse importante Grande jogão de bola E domingo O Timão se apresenta Se apresenta Lá portanto Em Marregas Contra o Esporte Jogão de bola confirmado A equipe lá Que tem apoio total Lá portanto Do Fada Mesa Esportivos Na rua Miramar Puntes Leitura aqui Para falar do Timão lá Do São Caetano Arraial É o Timão do Amigão Chil Jogou nesse final de semana Que passou contra o Asa de Ouro Placar final Impacto Pela Cádio a um É com o gol do Matador César E para sábado O Timão vai receber No bom jogo confirmado São Paulo Lá de Patriarca O Timão lá Que tem apoio total Da Arena Clube em Gregório Alô João Paulo E também do colaborador Zé Maria do Chapéu Olha aqui para falar Do Timão do Cruzeiro Master Lá de Nova Olinda Alô Carlinhos Alô Deni Alô Mano É o Camilo Lá com apoio total Lá do Júnior Ponte Flávio Camilo E também do colaborador Negri É o Timão que após a folga Final de semana Que passou Joga sábado Se apresentando Lá em Chorado Com a ponte Preto confirmado Esse importante Grande jogão de bola Já o Sport de Marrecas É o Timão do Amiga Ontem Moreira A equipe jogou Nesse final de semana Que passou contra o Mila Do Parque Santo Antônio Sobral Categorio B 0 a 0 No placar O principal empate No placar de 2 a 2 Domingo vai receber O Juventus Do bairro Terrenos Novos A equipe lá com apoio total Lá do Amaral Da Cógrafo Poço Trevo Da Metalúrgico Francivaldo Na Avenida Reação São Padre Bia Peda E o apoio total Do restaurante O Bebeto Na Avenida Maríde da Conceição No próximo Ao Clube Tiro Olha o São Paulo São Bento O Timão do Amigo Ayrton Jogou nesse final de semana Que passou contra o Real Madre Sobral Onde a categoria B Perdeu por 1 a 0 O principal vai vencer Lá pelo placar de 7 Bolas a 0 Com gols aqui do Israel Também do atleta Marlo Aliás o Marcos Dois gols aqui do Zé Paulo E três gols Do atleta Marcelo Jogaço Jogaço E domingo O Timão joga Contra a equipe lá Do Júveto de Alvaçã Pela Copa Da Lagoa do Serrote A equipe lá que tem um apoio total Do colaborador Ainda colaborador João Braga É a loja Cheiro de Charme É Mercadinho Dois irmãos Alô Paulo Vitor Alô Neto Alô Zé Ferreira Olha o Timão do Vila O Nó do Mão Vermelho É o Timão do Amigo Maninho É o Timão né Jogou nesse final de semana Que passou contra o Força Jovem Adição do Amião Massapê Bom jogo A categoria B Empate No placar de 2 a 2 Com gols aqui do A6 E um gol do Marcelo Na principal também empate No placar de 2 a 2 Gols aqui do Adada Matheus E um gol do Zezinho Domingo O Timão vai receber O Cayana Lá de Meroca É o Timão do Amigo Mucica Alô Ivanildo Alô Fabinho Abraçar também Nosso amigo Naldinho Timão lá com apoio total Lá do Barra do Valmir Da Serraria Do Pedro Cundia E Mercadinho O Mardonio No corte da Nanasa Em Massapê Leitura aqui pra falar Do Timão da Ponte Preta Do Chorador É o Timão do Amigo Carlinhos Alulico Alô Derina Alô Gilmara É o Timão lá com apoio total Lá do Raimundo Solino Colaborado Rivelino E do Francisco Solino Sábado tem jogo O Timão vai receber no sábado O Timão do Cruzeiro Márcio Nova Olímpico Confirmado É o grande compromisso Já o Timão do Juvenil de Monte Alegre O Timão do Seu Beto Alô Ivanildo A equipe lá que tem apoio total Lá do Barra do Ivo Barra Cantinho dos Amigos É a colaboradora Darlane Alô Iaga Alô Felipe Alô Leu do Ponte O Timão jogou nesse final de semana Que passou contra o Barras É do acertamento em Gá A categoria 4B no final VVC pelo placar de 6x2 Gols aqui do Micael Também do atleta Carlos Que marcou 2 E também 2 do Fábio Na principal Perder o placar 3x1 É com o gol do atleta Israel Domingo O Timão se apresenta E manda com o Cantareira Assim está confirmado Esse grande compromisso Olha o retiro de Santana O Timão lá com apoio total Da Padaria São João A Chinelos Calciben Beltrão Alves e Cláudio Neto E a farmácia da hora Menor preço E melhor atendimento Abraçar o Flavinho Joel Abraçar o Emerson Davi Troaraste Abraçar o Negro Neita Bem Borges O Anos do Acordo John Batista O Timão do Retiro Jogou nesse final de semana Que passou Contra o G9 Pela Copa da Copa Zé Reagindo No final Vem a perder Por 5x4 Na disputa penal Faz parte do show Agora se prepara Na semana e domingo Joga na categoria 4B Com o Péba do Sítio Alegre Pela nona copa Da Amizade Santa Rita Grande jogo Todo mundo convocado A marcar presença Lembrar que Para o dia 2 Já confirmado Joga no geral Com o Vasco Nesse importante Grande jogão de bola Então está aí confirmado Esse grande compromisso Deixa eu mandar aqui Uma alusão Cadê rapaz Cadê aqui Ferreira Me ajuda aqui Deixa eu mandar aqui Uma alusão Estou Me perdi aqui Pronto Abraçar aqui O amigo Isaías A galera do Palmeiras Lá da Meruoca Estou aqui no ar Daqui a pouco Daqui a pouco Retorno Tá bom garoto Ligado aí na superleitura Rádio Coqueiro Zé Firme Leitura aqui Para falar do Timão Do Vila Brasil Lá da Tapera Baixa Massapê É o Timão Do Amigão Ivania Alô Ilha Alô Antônio Lá com apoio total Do ponto Cheio do celular Também seria o Marcel E também da ótica Do trabalhador Em Massapê Lá do Amigão Lucas A equipe Que sábado A equipe Vai receber O Internacional Magituína Nesse importante Grande compromisso Lembrou Que sabe o que passou Jogou com o Nacional Do Censabódia E veio a vencer Pelo placar De três bolas a dois Com gols aqui Do Atlântico Marcial Um gol do Fogo E um gol do Veteran Antônio Para sábado Vai receber O Internacional Magituína Tá aí a confirmação Já feita Já o Timão Do Novo Real Madrid Da Coab 2 É o Timão Do Amiga de Som A equipe Jogou nesse final de semana Que passou com o Novo Mila Aí pela Copa Da Lagoa Grande Massapê Empate no final Pelo placar de 0 a 0 Domingo Vai fazer o clássico Contra o Timão Do Vila Real Lá no Grande Censabódia Nesse grande compromisso Olha o Grêmio Master Da Cachoeira Dois Loreta O Timão Domingão Júlio Lá com o apoio total Do colaborador Joel Manel da Vitória Lanches E a casa do Sorvete Dona Lúcia Brandão O Timão jogou Nesse domingo que passou Aliás sabe o que passou Contra o Internacional Dos Terrenos Jogasse bola Empate Pelo placar de 0 a 0 Na direção Resta do Bom Jogo E lembra aí Que para sábado Será folga Programada Para o grupo De jogadores Olha o Cruzeirão Da Merroquim Massapê É o Timão Domingo Bertinho Alô Vita Alô Ribardo Lá com o apoio total Do Júnior Biscuito O colaborador Dimos E o colaborador Edvaldo O Timão na semana Treina com bola E joga domingo Vai receber no Bom Jogo O Timão do Santo Elis Recebe o Santo Elis Confirmado Nas categorias IB Final de semana Que passou Foi contra o Grêmio da Prata Aí pela Copa Camilos Empate No placar de 3 a 3 Venceu de 5 a 4 Na disputa penal Assim se classificando Timão do Pistola Master É o Timão Domingo Marcelei Alô Zé Abreu Alô Jorge Do Mulungu A equipe jogou Nesse final de semana Que passou contra o Rio Verde Cacimbas No final Vem a perder pela Cade 2 a 0 Lá no Grande Compromisso Para sábado Já tem a agenda Já joga Na categoria Master 4B Saída programada Para 13 horas e 40 minutos Se apresentando Na Fazenda Nova Contra o Barcelona E já confirmado aqui Para o dia 2 É isso Dia 2 vai receber O Cruzeiro Lá de picada Categoria 4B Categoria Master E pede aí para a galera Da picada Colocar divulgação Para saber se o jogo Fica certo mesmo O Timão lá Que tem apoio total Do Bar O Antônio Lá no Pistola E Bar Do Zé Antônio Arrolado do campo O Aracelão de Santana O Timão do Amigão Neto Confirmado Joga domingo É no Oriente Forquilha Com o Timão do Cearazinho Jogando bola Confirmado Nas categorias AB O Timão lá Que tem apoio total Lá no Alpista Fretes BLL Compras E o desfile E o colaborador Paulo Olha aqui para falar Do Timão do Vila Real Categoria 4B São Bento É o Timão do Amigo Ivanzinho Lá do Coitado Xavier Também do Zezinho Alô Tó Tônio Alô Nascimento Alô Paulo Vito Jogou nesse final de semana Que passou contra os repartos Jogassem No final Vinha a perder Pela Cádio 1 a 0 Lá contra o Timão do Zipardo No final de semana Direção no Cefoga Para o grupo de atletas Então está indo Avera Jogo Será a foga total O Timão lá Que tem apoio total Lá da padaria Deus Fiel Jocel e Doutor Loja Aixequides Lá no Patriarca E também tem apoio total Lá do Abate Do Edifrango Pai e Filho Tonho Rosa André Em Patriarca Olha aqui para falar Do Timão do Ceará Lá de Cajazeira Lá do Jacó É o Timão jogou Nesse final de semana Que passou contra o Palmeiras De Ladeira Onde a categoria B Foi 0 a 0 O principal Vinha a perder Pelo placar de 5 a 1 Gol do atleta Mani É isso aí Lembrar que domingo O Timão joga Na categoria Márcio Quadro B Com Vasco no geral Vai receber Esse grande compromisso Lá com apoio total Do Jaraimundo Ivonete O Alcélio do Forza Não quero mais E o apoio total Do Chico Pereira dos Chapéus Olha o Ceará Zino Oriente Forquilho É o Timão do Ceará Zino Oriente Alô Louro Alô Seu Zé Belo E família Alô B É o Timão lá Com apoio total Lá do Antônio Teta Da Lanchonete Alô Seu Zé Belo E da FRLS Aposta Esportivas Com representação Em Forquilho Lá do Titer Na segunda-feira Na última outra É o Timão do Domingo Vai recebendo Bom jogo O Arsenal de Santana Do Acaraú Lembrando aí Proibido Vendas para articular Olha a equipe Do União de São Domião Massapê Alô Cleilton Alô Elton Alô Dona Islã Elisete É o Zé Soares Também Tarcísio Soares A equipe jogou nesse final de semana Que passou com o Novo Esporte Novo Esperança Aliás Novo Esperança Do bairro Dom José Um Sobral É o Timão do Amigo Um Birubiro Onde a categoria B Venceu por 4 a 0 Com um gol do Atlântico Que marcou 2 Um gol do Abelardo E um gol do Derbe Na principal Venceu também Placado Isaú Com um gol do Thiago E do Atlântico Cleilton A direção restante Foi um bom jogo Contra o Novo Esperança E a equipe agora Se preparada para domingo Se apresenta em Gregório Com a Aliança Lima Jogando de bala confirmada A equipe lá que tem apoio total Lá do Bar do Zacarias Vivi Confecções Em Santo Amaro E Baro Alex Olha para falar Do Timão do G9 da Veneza É o Timão do Amigo Um GB Alô Alexandrina Alô Manuel A equipe confirmada Joga sábado Vai receber O Timão lá do São José Do Pedregal Categoria Isaú E B sábado E domingo Vai receber Na categoria Mastra E 4 E principal Domingo vai receber O Vila Nova De Camusinha Aí vai ter a parceria O Mastra vai jogar Salgadinho Mastra Com Vila Nova Aí na principal Tem G9 Contra o Vila Nova De Camusinha Lá em Santana No Estádio Brazão A equipe lá Com apoio total Lá do vereador Doutor Maurício Júnior Apoiando o esporte Mercadinho O Lucineudo Lá no Baibarapatá E o apoio total Lá do Mercadinho Raimundo É na Veneza Logibilidade Ligada aqui Na superleitura dinâmica O Timão do Barcelão Das Contendas É o Timão do Miguel Gambiúdo Alô Flávio Alô Quidia Alô Régio Alô Paulino Bazuca Alô Antônio Barroso A equipe Confirmada para sábado O Timão vai jogar Vai receber No bom jogo O Timão do Palmeiras É do Riacho Das Flores Santana Grande compromisso Confirmado Aqui na nossa agenda Abraçar aqui o Flamengu O Marcião Abraçar o Totó A equipe lá Que tem apoio total Lá do Bela Trecista Embado Flávio E também do Hernando Casa do Peixe Olha para falar Do Timão do Salgadinho Mastra É o popular Melão do Sertão O Timão do Amigo Serginho Alô Raraimundo Preto O popular pagão A equipe lá Que tem apoio total Lá é do vereador Neumir Souza Farmácia da Hora E também da RoraTiv Moda Íntima A equipe agora Vai fazer Seus amistosos Em preparação Para a finalíssima Da Copa da Sororoca E joga domingo à tarde No Estádio Brazão Contra o Vila Nova De Camusim Tem a principal G9 Vila Nova Categoria principal E na categoria Mastra jogando de bola Entre Salgadinho Com Vila Nova Jogo esse de preparação Para a finalíssima Lá do Sertame Já o Timão do Crici Manda Vazapedra É o Timão do Amigo Júnior Louverti Alô Grande Valdirã Lá com apoio total Lá do colaborador Torgal Da Piceira Vazapedra E também da advogada Doutor Júnior Balreira Nessa quarta-feira O Timão traindo com bola Joga domingo Em Caioca Com o Real Madrid Confirmado Esse importante grande Jogão de bola Já o Timão do Palmeiras Do Riacho É o Timão do Amigo Tony Regino Confirmado Joga sábado Se apresentando Mais contendas Massapê Com o Timão do Barcelona Jogaço confirmado Lá com apoio total Lá do Bar Boteco do Júnior Da TRM Investimento E o mercantil Jota Cresanto Aqui pra falar Do Timão do São Bento É o Timão do Amigão Neto Alô Paulo Vitor Alô Expedito Alô Xavier Alô Chico Braga Lá com apoio total Do Bar Em Messaria Paulo Vitor Bá Em Messaria Antônio Pereira E Bá Em Messaria O Daniel É o Timão que jogou Nesse final de semana Que passou contra o Timão Do Comércio do Mandau Aí no final Vem a vencer Pelo placar de 3x2 Com 3 gols O Dó Eita Dózão Se criou no jogo E pra sábado A equipe se apresenta Em Cauã Moraújo Contra o Fluminense Master Tá aí confirmado O Timão do Emasa Emasa Master Alô Aurélio Alô Grande Valdo Alô Manuel Lá com apoio total Da padaria Nossa Senhora Aparecida em Lisier Também colaborador Benedito Ferreira Na Emasa E a Gê Seilanche O melhor parceiro na Emasa Adigera-se também Da carne Jogou sábado Que passou contra os Garis Lá de Borel Groaíras Grande jogo Empate No placar de 3x3 Uma bela partida De futebol Gols aqui do Toinho Da Inga Que marcou 2 gols E um gol do craque Raimundinho E para sábado O Timão jogará o torneio Em Lagoa do Mato Torneio Beneficiente Convida a galera lá A se fazer presença No mesmo Já o Timão Do Palmeiras Da Ladeira Vermelha É o Timão Do Amigão Miguel do Amigarudo Jogou nesse final de semana Que passou contra a forte equipe Lá do Timão do Ceará Onde a categoria B Foi 0x0 E o principal Venceu por 5x1 Com 2 gols aqui do Toinho Um gol do Laércio Um gol do Gerlando E também um gol do Atleta Bem Então está aí Vitória esmagadora Na semana que vem A treina com bola Joga sábado Vai receber o Flamengo Por Salgado Para o dia 2 de outubro Joga fora contra o Corinthians Lá do Bonfim Para o dia 10 Joga fora contra o Palmeiras Do Chorador E para o sábado 16 Joga em Gijoca Contra a equipe lá do Grêmio Sai da sede e meia da manhã Nesse grande jogo Abraçando o Samigarudo Alô Jacó Abraçar o Caboclin O Timão lá Que tem apoio total Lá do Abel Frutas E do Forzão Quero Mais Lá de Lúcio Vilmar E também ao Célio O Timão do Vitória Lá do Corvo das Almas Alô Itamar Lá com apoio total Lá do Barra Toca do Leão Colaborador Natan Alves E o Baixinho das Frutas Jogou nesse domingo Que passou Com o Timão lá do Forta de Passos Com o Fortaleza Categoria B Foi 0 a 0 O principal Vem a perder Lá pelo placar de 3 bolas Perder o placar de 5 a 0 Foi 5 a 0 Da semana A direção no Cefoga Programada Para o grupo De jogadores São Paulo Morriense É o Timão do amigo Leandro Alô Reginho Lá com apoio total Do Lucas Barber Fernando Jogo do Bicho E também do Marcos Game Jogou nesse final Semana que passou Com o Timão do São Paulo Morissi Bom jogo Categoria B Empate No placar de 2 a 2 Com o gol aqui Da Tata M E um gol do Willian Na principal empate No placar de 1 a 1 Com gols aqui Do Lucas Pardão Domingo a equipe Jogará um grande torneio Lá em Espinhos Tem presença confirmada Quarta-feira Treino com bola Na arena Rogério Fansa E morríamos para domingo Esse grande torneio Lá em Espinhos Todo mundo chegando junto Marcando presença E amanhã 11 horas tem mais Leitura dinâmica do Amador Música Música